Se eu tiver uma colega orelhuda, aquelas orelhas gigantes, sabe, que a mina parece o logo da Disney, essas orelhinhas do Mickey, que você olha de longe e você pensa, que isso, entendeu? Ser humano com três cabeças, ah não, é só a orelhuda, né? Ah, Zé Orelhão, que eu já tive, eu lembro que eu tava na sala de aula uma vez e a mina tava na minha frente, falou, eu, Claudiá, como eu vim um pouquinho pro lado pra eu poder olhar o quadro e copiar, ela falou, não, não posso, eu tô escutando a professora. Falei, claro que você tá escutando a professora. Se você estivesse em casa, você tava escutando a professora, né, meu querido? Você podia até ir a D agora, praticamente, mas não quer, né? Não dá. Ó, querida, sua mãe descobriu que tava grávida de você, foi fazer o exame, foi fazer o ultrassom, o médico achou que era trigêmeos, porque não é possível, entendeu? O ser humano tem a cabeça do tamanho de um piseco, mas cesariana com certeza. O médico até quase deixou cair no chão. Daí as orelhas foi planando, né? Parecia uma azadel. Afinal, ela não foi pro lado e eu não consegui copiar a matéria, né? É isso, eu vou fazer o quê? Como que eu explico isso pra professora, hein? Então, eu não copiei porque o Dumbo tava na minha frente. Assim, ao mesmo tempo, ela sentava lá na frente e ela era uma das minas mais inteligentes da turma, né? Até porque, né, como as orelhas daqueles, eu escutava as aulas de toda escola ao mesmo tempo. Aí fica fácil, né, querida?